Gente, começando aqui o primeiro vlog da Califórnia pra vocês. Já estamos aqui na nossa casa, no Coachella. E não dá pra vocês que precisa ir. Vamos, vamos, vamos. Ah, vou. Vamos. Galera, estamos... Ai, eu tô te caçando, véi. Estamos chegando agora no Coachella. Meu Deus, gente, olha isso. Toma cachaça, c******. A galera daqui é bem doida. Olha como é bonito aqui durante o dia, galera. Tá tocando música, então eu vou mostrar rapidinho pra vocês. Mas olha só, outra vibe, né? Que ontem tava noite, a gente nem viu como que era bonito. E aí, galera? Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sou a Baipâmela. Roda a vinheta. Say hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Gente, no vídeo de hoje, eu estou aqui no nosso último dia na Califórnia. Na verdade, não o último, né? Tipo assim, o último dia inteiro que a gente tem aqui na Califórnia. E a gente acabou de chegar aqui no deserto pra fazer fotos. Eu vou mostrar pra vocês tudo nesse vlog. Mais tarde tem Coachella. Eu ainda não tenho certeza se eu vou. Mas vamos ver. Se eu for, eu vou filmar pra vocês. Que é o último dia. Mas eu acho que eu vou sim. Ó, a gente tá aqui no deserto, gente. Olha isso. Eu já vou sair ali pra falar pra vocês. Mas é isso. Se vocês estão gostando aqui dos vlogs na Califórnia, já deixa bastante like. Se inscreve no canal, que também é bem importante. Me acompanha nas redes sociais. E é isso. Partiu. Gente, olha só. Legal o deserto daqui. É diferente dos desertos que a gente tá acostumado, né? Que tem, tipo, muita areia e tal. E me falaram, gente, que aqui tem cobra. Tô um pouco preocupada. Meu Deus do céu. A gente já viu um lagarto ali, ó. Ó, tem um lagarto bem aqui, ó. Aqui é um lagarto. O meu dedo aqui. Aqui, ó. Então assim, né? A gente tem alguns bichos aqui, alguns animais. Olha o meu lookinho. Da marca da minha amiga, na Mouspone. E agora a gente vai fazer fotinhos aqui. E eu vou ficar de olho, senão vai ter nenhuma cobra. Eu tenho medo. O sangue de Jesus tem poder. Galera, estamos chegando aqui na casa. Eu quero mostrar pra vocês isso aqui, ó. Fica no meio de um precipício. E tem carros ali, caídos. Aqui, eu não vou conseguir mostrar agora pela filmagem. Mas depois eu mostro. Tipo, se você olhar, tem carcaça de carro que caiu no precipício, cara. Meu Deus. Olha a pontezinha que a gente passa pra entrar. Fica um precipício de cada lado da ponte. Não, esse daqui eu fiquei com muito medo na primeira vez que a gente chegou, que tava escuro. Olha esse precipício desse lado e daquele lado. E olha ali, ó. Ali, ó. Um carro. Uma carcaça de carro. Duas ali. Dá muito medo passar ali. Principalmente a noite. De dia, isso ainda fica mais tranquilo. Daqui dá pra vocês terem mais noção, gente. Olha o tamanho disso aqui, desse precipício. E as carcaças de carro ali, ó. Tem uma ali. Outras ali. Aqui, ó. Um caminho cheio de pneu de carro que caiu ali. Gente, o drone, esse drone passando pra lá e pra cá. Elas estavam fazendo marshmallow. Quem que é irmão marshmallow? Ah, não, não. O Vinho. Olha esse marshmallow. Juro. É, só bagunça. Galera, agora o nosso rolê é assar marshmallows na fogueira. Os velhinhos vão assar marshmallow na fogueira. Elas comendo marshmallow. Sim. Olha, gente. Que fofinho, cara. É muito bonitinho. Todo mundo com cobertor que tá muito frio, velho. Cadê o cobertor que você tava, amiga? Cobertor que eu tava de cobertor não, mãe. Não? Então eu te vi de longe. Vai, tá agora o meu louco. Por que você tava de cobertor? Gente, pera aí. Eu vou pegar o meu marshmallow. Peguei o meu marshmallow. Vai, galera. Bom, galera, nesse momento eu acabei de comer um docinho. Tava muito bom, nem deu pra filmar. E aqui ela tá fazendo foto da Ana. Tá fazendo um book, né? Cada uma já fez um book e ainda vai fazer mais. Olha como ela é fofa. Ana Moscone, um anjinho. A gente não tá mais mudeu, né? Mas ela não tem paciência pra tirar a foto. Ela quer tirar uma, duas, acabou. E bom, galera. O pessoal foi pro Coachella agora. Quase nove da noite. Já é nove, né? E eu não sei nem que horas eles vão chegar. Mas aí eu, cem horas, fiquei. Tá aí, cem horas, dois, ficou. E a Ana Moscone também, né? Porque a gente não aguenta, não. Tá frio. Tá frio demais. E detalhe, que a gente vai sair daqui quatro da manhã pra ir pra Los Angeles. Sim. A gente precisa descansar, galera. É, fomos no dia um, no dia dois e o dia três não rolou. É, mas tá bom, gente. Tá ótimo. Tá ótimo. Tá botando já. E olha o que que me espera aqui agora, ó. Eita, boa. Essa mala pra organizar. Nossa, amiga, a sua já tá bem organizada. Não, a minha já tá toda organizada. Por que você é assim? Porque eu tô assim, mãe. Eu nasci assim. Por que você não me esperou pra gente ser bagunceiras juntas? Não, porque se nós sermos as duas, nós sermos lascadas, nós duas. Nós ia nem se perder esse quarto aqui, ó. Gente, sabe uma coisa engraçada que eu vi aqui, ó? Não tem luz no teto do quarto. O nosso quarto ele é desprovido. Não sei se é só o nosso, mas assim... Amiga, é verdade. Só o nosso quarto não tem varanda. Deixa eu ver o negócio aqui. É só o nosso. É só o nosso. Olha ali o teto. Tem um lustre no dela. Eu tô passada. Amiga. A gente desprovida de luz. É só o nosso quarto. Aqui não tem... E aí... Mano, não é possível. Cara, te inspira. Amiga, deixa eu te falar um negócio. Te inspira. A gente descobriu agora que no parte de vocês tem luz e no nosso tem um abajur. Nós não tem luz no teto. Vai lá ver. Pera, vai lá ver. Aí eu tô me desculpando no YouTube. Aqui, ó. Não tem luz no teto. Nada. Olha o abajurzinho aqui. Não foca na bagunça. Nossa, é verdade. Amiga, e outra coisa? Não, outra coisa. Nossa, a gente é o nosso quarto não tem varanda, tá? Amiga, tudo bem. A gente foi desprovida, mas tá tudo bem. A gente foi excluída. Triste. Eu achei que vi, amiga. Tá ficando pior. Amiga, eu gosto de vocês. Que legal é isso. Amiga, eu tô muito triste agora. É verdade. As duas tem espelho nos dois quartos. A gente tá muito excluída do rolê, amiga. Vamos. Ixi. O nosso quarto pelo menos é quentinho. Ai, gente, juro. Não, gente, não me exclua. Não me come. Vou arrumar essa mala, gente, juro, agora. Bom dia, galera. Agora são exatamente quatro da manhã. Estamos saindo aqui da casa para irmos para Los Angeles, tentar fazer umas fotinhas. E isso, vou continuar registrando para vocês o dia de hoje nesse vlog. Vou botar minha make para me maquiar no carro, porque eu tô sem condições nesse momento. E é isso. Partiu. Galera, acabamos de chegar aqui em Los Angeles. Tô muito feliz. Pena que o tempo tá assim, ó. É que a Califórnia tá triste, porque a gente vai embora. Agora são sete da manhã. A gente tem que estar no aeroporto 11h40. Então, a gente tem todo esse tempo para turistar por aqui. A gente vai lá na placa de Hollywood fazer uma foto. Depois, não sei se vai dar tempo de passar em Beverly Hills, no Rio de Santa Mônica. Eu só sei que, antes de ir para o aeroporto, eu quero passar numa Best Buy, porque eu quero tentar comprar um PS5, gente. PlayStation 5, porque aqui tá apenas 399 dólares. Vocês têm noção disso? Isso vai dar, sei lá, R$2.300,00, que agora o dólar baixou. Sendo que no Brasil tá R$6.000,00, cara. Eu quero muito comprar um PS5. Só que eles falaram que aqui você tem que comprar pela internet e retirar na loja. Não dá para comprar você indo direto na loja, mas eu vou tentar. Porque não dá tempo de eu pedir na internet agora. Mas, se der certo, eu vou comprar um PS5. O pessoal, tudo desceu da avança. Ficou eu aqui, ó, abandonada. Porque eles foram fazer xixi e eu estou aqui. Eu estou sem saber onde é que eu estou. Nossa, a gente tá muito frio. Tá muito frio. Tô até com o casaco aqui, ó. Porque eu tô de vestido, cara. Qual foi a ideia de vir de vestido? Burrice. Olha que lindo! Essa parte aqui. Tudo bem que o tempo não colaborou muito com a gente, né? Mas, tá bem bonito. Deixa eu falar. A gente acabou de ir na placa de Hollywood, gente. Eu esqueci de filmar para o vlog. Mas, tava com neblina. Eu vou pedir para a Amanda deixar os stories que eu filmei. Galera, olha como a gente tá flopada. A gente veio até aqui para fazer a foto e tá coberta pela neblina. Ali, ó. Hollywood. Pois vocês não sabem, bebê. Eu vou tirar essa foto e eu vou editar. E vai ter Hollywood atrás, sim. Ó, gente. Mas tá começando a aparecer. Olha lá. Tá começando a aparecer. A esperança do brasileiro é incrível, né? Viram, gente? A gente não conseguiu fazer, tipo assim, a foto na hora. Mas, eu vou mandar para um amigo meu. Que é aqui da gringa, que ele edita a foto e ele vai deixar top. Eu já falei aqui com ele. Ó, que lindo! Aqui é o quê, gente? O Oscar? O Oscar aqui? Mentira, onde? Aqui, aqui. Gente, chocada. Eu tô passada, chocada. Acabamos de chegar aqui no Pier de Santa Mônica, gente. O famoso Pier. Ó, o parque de diversões. Nossa, querida. Essa montanha-russa. E vou tentar fazer alguma cotinha, né? E daí, daqui, a gente vai passar, acho que na Best Buy. Para ver se eu consigo comprar o PS5. E depois a gente vai para o aeroporto para voltar para casa. Ah, se tivesse um sol aqui, ia estar close, entendeu? O sol. Ia colocar até um biquíni para vir nessa praia aqui, ó. Para fazer close na praia de Santa Mônica. Chique! Gente, estamos aqui na Best Buy e eu acho que talvez tenha o PS5 aqui. E eu quero comprar esses Artex. Cadê? Onde pega? Gente, é muito legal essa loja. É tudo de tecnologia, sabe? Os eletrônicos vêm de tudo aqui. Estamos indo agora para o aeroporto. Partiu! Emoção, né? Gente, fomos na Best Buy e não tinha. O Playstation está esgotado em todas as Best Bys, então eu não consigo comprar. E é isso, né? Nossa, estamos voltando para o Brasil. Hoje eu achei que fosse chocolate. É do trem japonês, é de laçabe. Eu também não gosto. Por isso que você ofereceu, né, Ariane? Come aí para você ver. Eu não. Eu estou falando, gente. Quando é assim, o povo só oferece quando o negócio é ruim. Quando é bom, o povo é quietinho assim, ó. Olha lá. Gostei! Hum! Muito bom. Eu não gosto de laçabe. O rio é muito bom. É muito gostoso. E é isso, gente. Estamos indo para o aeroporto. Estamos comendo. A Namosconi colocou tudo na boca. Nossa, gente, que delícia! Estava esperando por esse momento. Estava, né, amiga? Vou mostrar para vocês o meu lanche. E daqui a gente já vai embarcar para Chicago, fazer uma corridinha ali, porque a nossa conexão é curta, mas vai dar tudo certo. Isso, vou comer porque eu vou muito após. Isso, dá tudo certo. Já assisti esse vídeo seu, Lito, porque eu não saí e mando o link. Eu estou postando tudo, amiga. Hoje sai o primeiro vlog. Galera, já estamos indo para São Paulo e a gente deu muita, muita sorte, porque o avião está vazio, então tem uma fileira para cada uma de nós deitar. Olha isso. Olha como que eu estou... Espera aí. Olha, estou deitada em uma fileira vazia, nas três cadeiras. Cada uma das meninas está em uma fileira vazia, tá? Isso daqui, a Ariane ali, a Ana está ali, a Ana está aqui. A gente deu muita sorte. E vocês estão voltando para o Brasil? Ó, gente, chegou a comidinha. Dessa vez eu pedi macarrão. Então, tem macarrão, pãozinho, salada, sobremesa e um refri. E vou comer que eu estou com muita, muita fome. Galera, já estou em São Paulo, na minha terrinha, minha salvinha de pedra. Deu tudo certo com os voos, não perdemos a conexão ainda bem, porque o nosso voo, ele pousou 20 minutos mais cedo lá em Chicago. E aí deu tempo para a gente pegar a conexão. Aí deu um perrengue ali quando a gente chegou, porque as malas demoraram duas horas para sair por causa do mau tempo e o avião pousou. A gente estava chovendo tanto que eu não sei como ele pousou daquele jeito, mas deu tudo certo. Ainda bem. Então eu vou finalizar esse vlog, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram de acompanhar toda a viagem, deixe o like, se inscreve no canal. Me acompanhe nas redes sociais também, que é muito importante. É isso, um beijo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho